Bom, eu vou fazer uma explicaçãozinha aqui rápida, né, que eu fiz o vídeo aí e eu vou explicar. Eu vou mexer ali com os bexigão, com o suspensor, e é assim, eu entrei embaixo lá, tá com ele inflado já, mas não aconselho ninguém tá entrando com ele inflado, e nem pôr ele pra inflar, né, ou encher, e tá subindo embaixo, e aqui dali é que nem um pneu, entendeu, ele fica cheio de ar e tem o risco dele explodir, explodir, já teve caso aí, explodir, aquele fecho de mola que eu vou mostrar pra vocês, ele desce com muita pressão, e o impacto lá pode machucar vocês aí, além de ficar surdo, né, perigoso, é que a explosão é grande, como se fosse um pneu de caminhão explodindo, tá bom pessoal, bora pro vídeo aí, fica comigo aí, assiste até o final, deixa um like aí, tá, e lembra, suspensor a ar, não é pra você ficar aí embaixo não, tá, fica a dica aí, tá bom, bora pro, é, que nem o pessoal fala aí, bora pro vídeo, bora pro vídeo. Bom dia pessoal, bora aí pra mais um vídeo, vamos explicar aqui ó, como isso é possível, ó, ó o pneu ó, tá vendo, esse no chão, e esse aqui fora ó, como é que isso acontece? Bom, muita gente explica que você vem aqui ó, nessa chavinha, aciona apertando, ou soltando, né, tem mais essa também, aqui é o da frente, e aqui é o de trás, agora vou explicar pra você como é que funciona essa mágica, tá bom, aqui na suspensão traseira, que é mais fácil de eu tá mostrando, né, é mais fácil de eu tá mostrando pra vocês aqui ó, de eu entrar aqui sem, sem me sujar, aí ó, a mágica aqui é assim ó, e essa aqui tá mágica, uma suspensão a ar, ali ó, o fiche de mola, recolhido ó, porque essa bolsa aqui ó, já tá inflada, e como ela tá inflada, né, aqui tem a bandeja de baixo, a bandeja superior, ela inflou, e ela pega ó lá, suspende ali ó, naquele grampo que vem pra cá, e puxa o eixo pra cima, dos dois lados ó, beleza, pesa, e ali no fundo, deixa eu dar um zoom ali ó, tem a válvula de escape, então você aciona lá ó, né, tem uma válvula aqui, libera o freio, né, quando ela tá suspenso, o freio aqui não funciona nem o de mão, né, que seria o maneco, e nem o freio de pé, com isso aí você vai passando uma lombada, e não tem o risco da daqueles coices, aqueles trancos, e é desnecessário, né, tá ok, eu vou lá na frente lá e correr aqui atrás, pra vocês verem baixando aqui, passo a passo, deixa eu dar um pause aqui, pra não ficar muito grande o vídeo, opa, tô de volta aqui ó, vou abaixar lá o último eixo, que nem falei pra vocês da válvula, ó, ó o barulho lá, do ar escapando, quer ver ó, , vamos lá na válvula, E comprimindo essa bolsa Aqui são os grampos Agora o grampo está sem tensão A bolsa está murcha Bixigão o pessoal chama E agora aqui o grampo vai dar aquele espacinho Vai dar um espaço até grande Está aumentando o espaço Para a suspensão poder trabalhar A vontade Sem crise, sem problema dos dois lados Lá tem a sua sobra Beleza galera? Espero que vocês tenham curtido Não se esqueça de curtir e compartilhar o canal Ok? É nóis! Bora, bora para o próximo vídeo